Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo no podcast e para você que está me assistindo, muito bom estar aqui com vocês mais uma semana falando de direito tributário, processo tributário, economia, confusões e Brasil de um modo geral. Senhoras e senhores, é sempre uma alegria e antes de começar, eu preciso, claro, agradecer a audiência, agradecer os comentários, a interação de vocês. Muito obrigado, senhoras e senhores, por estarem comigo semanalmente e muito obrigado por compartilharem comigo os seus comentários e sentimentos sobre o Tributologia. Se você está gostando, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do debate tributário, para o crescimento do Tributologia. Bom, senhoras e senhores, hoje o assunto é uma notícia que rodou no Valor Econômico, que é uma notícia muito interessante no sentido de que o STJ acelera pagamento de dívidas tributárias à União. Bom, nesse caso, a decisão do STJ foi no sentido de autorizar a liquidação do seguro-garantia antes do fim do processo da execução fiscal. Muito interessante a notícia e eu fui pesquisar sobre o assunto e cá entre nós eu achei bastante interessante essa discussão. O que acontece é o seguinte, galera, existe uma lei, que é a Lei 9703 de 1998, que permite que o depósito judicial, ele deve ser transferido para a Conta Única da União. A Lei 9703 de 1998, ela dispõe sobre depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais. O artigo 1º é muito claro, quando ele diz que os depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, incluindo seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal, serão executados na Caixa Econômica Federal mediante documentos de arrecadação de receitas federais, DARF, específico para essa finalidade. Os depósitos serão repassados, diz o parágrafo 2º, serão repassados pela Caixa para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para o recolhimento dos tributos e das contribuições. E aí, pessoal, isso aqui é uma coisa muito interessante, que na época da pandemia, eu cheguei a fazer um tributologia sobre esse assunto. Por quê? Porque na época da pandemia, quando o caos começou a se instalar no Brasil, lá em março de 2020, logo em abril, maio, a galera estava sem dinheiro. E os contribuintes que tinham feito depósito judicial, o que eles fizeram? Não, eu quero substituir minha garantia, excelência. Bateram na porta do juiz e falaram, excelência, eu quero substituir minha garantia. Eu quero juntar aqui uma carta de fiança, juntar aqui um seguro garantia e pegar o meu depósito de volta, porque eu estou precisando do depósito, eu estou precisando da grana do depósito. E aí, o que o judiciário fez? Não, querido, não pode não, porque esse dinheiro já está na Conta Única da União e a União já está usando esse dinheiro. Diga-se de passagem, esse é um dos fundamentos, gente, para que não se aplique em matéria tributária aquela decisão do STJ, que diz que o depósito inicial não vai elidir a correção. O STJ tem que entender o que matéria é cível. Se você faz um depósito inicial para discutir o assunto, esse depósito não afasta a correção da dívida. Você vai ter que continuar lá no final, se você perder, além do depósito ter que pagar a correção da dívida. Em matéria tributária isso não acontece. E o motivo é muito simples, porque a União usa o dinheiro. A União usa o dinheiro. No momento que você deposita, esse dinheiro vai para a Conta da União, a União vai usar do jeito que bem entender, depois ela se vire para te entregar se você ganhar. Ela tem 24 horas para devolver esse dinheiro. Então, o que acontece é o seguinte, efetivamente, não há que se falar na complementação do depósito, eu estou falando de outro assunto, mas não há que se falar da complementação do depósito, porque em matéria tributária a União usa o depósito. Isso está expresso no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9703 de 1998. Bom, e aí que está o ponto. Gabriel, esse entendimento pode ser aplicado à garantia feita por meio de seguro ou por fiança? Olha, me chama a atenção, porque o que acontece? Eu não entendo que a Lei 9703 autorize a liquidação antecipada da garantia. Não entendo isso. Porque se você aplicar a 9703, a carta de fiança e seguro-garantia, daqui a pouco o que a União vai fazer é, eu ofereci um bem à penhora, então vamos vender logo isso, vamos leiloar logo isso, pegar o dinheiro e antecipar, porque a lei me diz que o dinheiro vai para a conta única da União. Cara, a 9703 é muito clara, ela fala de depósito. Ela não fala de seguro-garantia e carta de fiança. Mas o STJ, no julgamento do RESP 1996660, 1996660, entendeu que é possível, que é possível, essa antecipação da garantia. É possível a execução antecipada da carta de fiança e do seguro-garantia. Cara, eu acho isso muito absurdo. Eu acho isso muito absurdo. Por que que isso é muito absurdo, tá? Ponto 1. A maioria das decisões que são favoráveis à Fazenda, à União, são decisões monocráticas, o que demonstra um notório viés político dessas decisões. porque, inclusive, nos TRFs, as decisões são contrárias. Nos TRFs, as decisões são contrárias. O TRF da quarta região é contrário. O TRF da terceira região é contrário. porque a lei, ela não determina a antecipação do seguro-garantia e da carta de fiança. Não determina. Sabe? Então assim, cá entre nós, essa antecipação da carta de fiança e do seguro-garantia, ela é até problemática. Sabe? Por que que ela é problemática? Porque o que que é um seguro? Um seguro, ele pode ser acionado se houver um sinistro. Se eu faço um seguro-garantia, o seguro vai garantir que ao término do processo, no momento em que ele transitar em julgado, alguém vai pagar aquela dívida pra mim. Não é antecipadamente. Antecipar um seguro, cara, é um absurdo. Fere a própria natureza do seguro. Sabe? Essa liquidação antecipada, ela representa um grandíssimo absurdo. porque cá entre nós, o seguro, ele foi feito para garantir o resultado e não para antecipar o resultado. E não para antecipar o resultado. Então assim, olha, é óbvio que já havia decisões nesse sentido no STJ? É óbvio. A grande maioria das decisões era de decisões monocráticas. Agora temos uma decisão colegiada. Temos decisões nas duas turmas. parece-me que esse vai ser o entendimento preponderante. E parece-me que a fazenda vai começar a usar esse instrumento de forma mais curriqueira. Tá? De forma mais curriqueira. Isso é um problema sério. Porque você esvazia a possibilidade de utilização da carta de finanças e garantia. porque no momento que o banco foi intimado para botar esse dinheiro no juízo, automaticamente o banco vai atrás do contratante. Automaticamente. Sabe? E aí que está o ponto. Eu não quero aqui que vocês confundam duas coisas. Gabriel, mas o artigo 32, parágrafo 2º, da lei de execuções fiscais, não diz que só pode haver a conversão do depósito em renda ou o levantamento depois de transitado em julgado? Só. Só que não vamos confundir as coisas. A 9703 deixa claro que o dinheiro vai para a conta única. Se o dinheiro vai para a conta única da União, vocês acham que a União vai deixar o dinheiro parado lá? É óbvio que não. É óbvio que não. Né? Então preste bem atenção. Tá? Eu vejo com muita clareza, muita clareza, que essa decisão do STJ, ela praticamente acaba com o seguro garantia. Imagina, você faz lá um seguro garantia, um depósito, enfim, uma carta fiança, perde, na sentença, na primeira instância de execução fiscal. A União vai lá e fala assim, olha, eu quero aqui antecipar a garantia. Excelência, lei 9703 antecipa a garantia aí, porque tem que, enfim, eu quero executar esse negócio, já tenho sentença favorável. Ah, mas o artigo 32, parágrafo 2º, fala que não pode. O artigo 32, parágrafo 2º, fala que não pode ir para depósito. Depósito. Aqui é a carta de fiança. Inclusive, a lei 9703 fala que pode antecipar sim que o dinheiro vai para a conta única da União. Ah, entendi. Mas a lei 9703 fala de depósito, União. Ah, tudo bem, mas aí tanto faz, não faz diferença. O que faz diferença na hora de devolver, na hora de eu receber, não faz diferença se uma lei fala de depósito ou não. É esse o grande problema da interpretação da jurisprudência. se der para fazer uma ginástica para beneficiar a fazenda, a ginástica vai ser feita. E esse caso aqui é o caso da ginástica. Então, assim, eu acho um absurdo a decisão. Aliás, a decisão não, as decisões de um modo geral. Garantia é garantia. Garantia tem que ser paga ao trânsito julgado. Ah, mas o recurso ao STJ e ao STF não tem efeito suspensivo automático. Tá bom, concordo, não tem efeito suspensivo. Mas e se mudar a decisão? Olha o prejuízo que foi causado e o dano ao próprio judiciário. Porque o que vai acontecer? Você vai intimar o banco, o banco vai depositar, o banco vai cobrar do contribuinte, o contribuinte vai ter que pagar o banco. Aí depois o contribuinte ganha. O contribuinte ganha, esse dinheiro vai ter que ser devolvido. Mas aí se o banco que depositou vai ter que ser devolvido para o banco e depois vai ter que devolver para o contribuinte. Cara, que maravilha. Ou então o contribuinte vai ter que fazer o quê? Vai ter que se virar, vai ter que arrumar dinheiro, depositar ele, contribuinte, esse valor e cancelar a carta de fiança e o garantia. No frio dos ovos, numa análise de nova fiança e o garantia, está riscado o contribuinte ficar mal no rating. Porque o contribuinte, efetivamente, ele teve que executar aquela carta. Ele só não executou porque desistiu no meio do caminho. Não sei qual vai ser o relacionamento dele com o banco. Então tem vários vieses que tem que ser analisados numa decisão dessas. Gente, a execução fiscal já foi feita para beneficiar o fisco. A garantia já está feita. A antecipação da garantia é um absurdo. É um absurdo. Não é razoável. Não é razoável. Por mais que as decisões tenham sido favoráveis no STJ, os TRFs ainda têm decisões favoráveis. Eu tenho esperança. Sempre tenho esperança. Enfim, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. E eu achava que eu precisava falar sobre esse assunto com vocês porque é um assunto que envolve aquele que atua na execução fiscal até no tocante ao pensamento da estratégia. Vou fazer carta de fiança mesmo? Será que vale a pena? Lá na frente eu vou pagar o valor da carta e vou ter que depositar? E aí é um cálculo matemático que você tem que pensar. Porque no planejamento da empresa você tem um custo dobrado. Se o OBI é mais fácil você pegar o dinheiro efetivamente, deixar de pagar alguma coisa ou outra, enfim, segura lá, aperta o cinto, deposita, pelo menos é de uma vez só. Bom, é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado por estarmos juntos por mais essa semana. Um beijo enorme para vocês. E semana que vem tem mais Tributologia sem sombra de dúvidas, se Deus quiser. Pessoal, se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe. Vamos promover o debate do direito tributário. Um beijo enorme para vocês. E até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.